Qual é o futuro da política no país? Quais direitos foram conquistados e agora estão ameaçados sob o governo interino? Qual a saída para o avanço de ideologias conservadoras? Todas essas perguntas serão respondidas durante o evento A Horizontes, promovido pelo Partido Acadêmico Renovador e pela PUFPR, de 24 a 26 de agosto. Horizontes é um evento anual do Partido Acadêmico Renovador, o PAR. Ele existe desde 2005 e cada ano ele tem um tema diferente. Por exemplo, já teve cidades rebeldes, já teve mulheres que ousam lutar, vários temas. Então, sempre com esse objetivo de discutir um tema pujante na sociedade naquele momento, no país, para a gente convidar a comunidade estudantil e as pessoas no geral para vir discutir com a gente. Daí, esse ano, a gente pensou todo esse cenário de crise política, de representatividade, tentar discutir isso mesmo assim. Quais são os horizontes? Há horizontes? Durante os três dias de debates, os palestrantes abordarão temas como crise de representatividade, retrocesso nos direitos das mulheres, dos trabalhadores, dos movimentos sociais estudantis e crise econômica. A própria forma como o governo se instalou e como ele vem procedendo é um desafio, é um afinte de um lado e, por outro lado, um desafio à própria democracia, que a gente conquistou a duras penas aqui no Brasil e que está em jogo agora. O evento A Horizontes irá fomentar o maior debate sobre a conjuntura política e econômica atual para contribuir na construção de um novo projeto político para o país. Eu diria que seria fazer um movimento inverso ao que foi proposto na década de 60 e 70. Ao invés da gente sair dos partidos e ir para as universidades, é das universidades seguirem de volta para a organização partidária, porque é através da organização partidária que os trabalhadores vão poder conceber um dia administrar o mundo. Legenda Adriana Zanotto